Tudo começou, segundo Isabel Cardoso, quando a sua irmã de 58 anos sofreu um ataque cardíaco, onde esteve internada no Hospital Agostinho Neto, durante 11 dias. No dia 21 de março, a sua irmã Carmen Cardoso recebeu alta. Feitas as contas desde 11 dias, a cuidados médicos, a família teria que pagar mais de 80 mil escudos, em vez de pagar a taxa mínima de internamento de 2.200 escudos. Eles fazem quantos, mas não estão pagando médicos, 2.500 por dia, não estão pagando enfermeiros, não estão pagando medicamentos, não estão pagando a totalidade. Quando estão pagando a totalidade, 80 e tal quanto. Não estão pagando, mas estão avisando alguém, mas o hospital gosta, mas deve ser aprovado. Porque o hospital é aprovado, mas tem que ter condições para pôr doentes no hospital, e no hospital, que tem condições mínimas. Tem um menino aqui da Aroal, está mesmo junto com a minha irmã, que está saindo do hospital para morrer, que tem 2.200, tem que saber de como é que você está a passar. Como se não bastasse, os familiares dizem que tinha sido cancelada a receita para a compra de medicamentos, até que a quantia estipulada seja liquidada. A senhora falou, ele quer te dar nos documentos, ele quer te dar nos receitas para levar para casa. Pronto, já tem documento lá, então, minha cunhada, ela o tinha por bem, tinha uma polícia para servir a testemunha do ato, porque se acontecesse algo, quem te responsabilizava? A gente autorizou-me a pagar aquela taxa mínima, me pagou aquela taxa mínima, quando que um bem volta para a secretaria, para vir fazer o levantamento de receita, pelo menos, para levar para comprar medicamento, que a senhora, a senhora, a senhora de secretaria, tinha saído e, em pior lugar, as que dão receita. Hoje um bem para para o amanhã, um bem para o amanhã, um bem levanta a receita, ajudou-me com as receitas, não vai levar, pronto, dão a compra medicamento, até a paciência começar a ser medicamentada. Para além deste problema, deparamos aqui no hospital Agostinho Neto, mais uma pessoa a reclamar do mau atendimento deste serviço hospitalar. A mãe conta com o filho, fugiu do hospital aos cuidados dos médicos. Trata-se de um paciente com problemas mentais e que, segundo a mãe, precisava de melhores cuidados médicos. Esse que é o cuidado dele, é que não está o mantelar, o paciente já sai para a porta, que nunca sai para onde já vem, nem a cabeça é que tem, negócio, eu passei. Estas senhoras pedem que situações como estas não venham a acontecer. Por conseguinte, entrámos em contato via telefone e, por várias vezes, também não conseguimos quaisquer explicações. Tchau. Tchau. Tchau.